E a lorão rua e cosné e a foto ida nebe viral e a mídia social. Imagem neha tudo que tá que desconfia, padre ida, que se diocese baucau, açaí foto a mútu, que o jovem feto ida. Moço críticas no insulto para que foi nema balum publica a imagem ida, né? Padre Francisco Pinheiro lamenta o crítica sira e a mídia social, mas veja neçam vigário geral, que su desculpa bastrana e católico no público. Quando a gente vê a foto, a gente vê a foto, a gente vê a foto a sidao qualia para o roma, a gente vê a foto a sidao qualia, mas a gente vê a foto a sidao qualia, não confirma a foto a sidao qualia, a montagem, né, ou a tida. Mas se a gente vê que é um tribunal, o tribunal é uma foto a sidao, A gente tem que falar sobre as mídias e sociais, como se tornou a fazer isso. A gente tem que falar sobre as mídias e sociais. A gente tem que falar sobre as mídias e sociais. Média social, viral, hodalan, julga, amusira, liusi, media, social. Reação nebe magmaí uluqne siranairuanehotu hak fordak. Reação nebe magmaí uluqne siranairuanehotu hak fordak. Apenas o público. Apenas o público. Apenas o público. Apenas o público. E aí, desculpa. Não há museu. Apenas o público. Apenas o público. Apenas o público. Apenas o público.